Oi pessoal, vamos embarcar neste barco aqui para fazermos um passeio pela ilha, tá? Vamos passar também na cratera do vulcão, lá eu vou fazer, eu vou descer e vou caminhar entre a cratera, dentro da cratera, tá? Depois vamos conhecer um pouco mais a ilha. Olha tudo gente, vai embarcar aqui. Só estamos entrando aqui, vamos ver se a gente já consegue achar um lugar legal. Opa, vamos sair. Pessoal, vamos sair, vamos comida neste passeio de barco aqui para o Santorini. Olha lá, que bonito. Olha os navinhos. Nós vamos até a cratera do vulcão. Vem comigo. Marquinhos, levando o pessoal para o navio de volta. Ah, que gostoso. Gostoso também, fazer cruzeiro é muito bom. Aqui são dois navios. Parece que aquelas casas vão cair de cima, né? E aí, vamos lá. Ai, que imagem bonita dos navios. proveito. Bonito! Além disso. Tchau, tchau. 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 E vista. Tchau. E vista, gente. Aqui é a cratera. Tchau. Tchau. Na cratera do vulcão. Tchau. 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 mas, realmente, onde está muito frio, gente, no meu inglês fluente eu perguntei, ele falou que lá é água quente, ó, e aqui é cool, aqui já é cool, mas lá é quente, então, olha lá, pessoal, lá é quente, ó, tá vendo, tá quente, pessoal, olha que impressionante, né, as lábias virecidas do vulcão, como ele ainda está vivo, a água está quente ali, que ainda tem fogo dentro dele, é vivo. Chegando mais um barco aqui para tomarem banho, mas as pessoas que chegaram de lá disseram que não é quente, tá, porque hoje está frio mesmo, mas a água, não se quiser, é muito quente, não. É muito impressionante a paisagem, gostando. Imagina que ela se lava, caindo, desfiando, Estava aqui falando com a minha amiga que nem tudo pode ser perfeito, porque faltou o mar azul, com essa vista, né, ia ficar mais bonito. Mais, estamos aqui passando por Fira, novamente, e vamos até o, agora vamos até a cratera do vulcão. Então, gente, para vocês entenderem, lá é Ia, lá na pontinha, ó, Ia, e aqui é Fira. Agora sim, nós vamos chegar na cratera. Ó, agora nós vamos andar um pouquinho, um quilômetro mais ou menos. Olha que interessante isso. Hum, nossa, um ar azul. Olha que espetáculo. Uau. Ó, a montanha. Boa forma, né? Interessante, né? Nossa. Aqui que nós vamos descer agora. Olha, pessoal, todos esses barcos aqui estão fazendo a visita no vulcão Pessoal, agora nós vamos começar a subida Olha lá, cidade, vamos começar a subida Eu tô de sandalinha, mas tô nem aí, tô assim mesmo Tá todo mundo de tênis Eu não programei esse passeio, gente Entendeu? Não era pra ser hoje Olha lá, pessoal Santorini, Fira E aqui é a cratera, tá vendo? Aqui que foi, começou tudo Começou a explosão Abriu tudo isso aqui, ó É muito legal esse passeio, gente Imperdível Não tô entendendo absolutamente mal Não sei se eu não me arrependi Ai, pelo amor de Deus Olha essa subida Mas olha a vista Da ilha inteira Ai, que lindo, trigo Trigo? Será? É É não Parece trigo, né? Parece trigo, né? Acho que não é não Ai Fácil não, né, gente? Ai, pessoal, já vi É muito legal, gente Tem que dar termina Passa na peste Não tá 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 na peste Perdida aqui em Santorini Socorro Olha isso Ai Gente Olha que imagem Respira Deia Ai E eu aqui Perdida No meio da crafé Pedindo socorro Pedindo água Todo mundo foi, gente Eu fiquei Pessoal Eu não sei se eu vou aguentar aí Mas olha que vista Pessoal Gente Andei mais de 5 quilômetros Acima Mas tá saindo uma fumacinha, gente Eu prometi alguma coisa Olha lá Tá saindo, ó Ai, gente É pouquinha, é Mas Eu prometi Então eu vi Vendo lá a fumaça Dá pra ver, sim Dá pra ver Can you all hear me? Quase Quase me matei Mas vim Lá pra cima A gente deve ter mais coisas Mas eu não vou Let me introduce you George De jeito nenhum Hello, George O nome dele é 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 George 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 Ele tomou o nome do King George George Ele foi o governador da Grécia Em 1861 Os cradinhos eram muito pobres Pessoal, eu tava no outro grupo Eu tava naquele grupo Entendeu? Tava naquele grupo Tá um perigo Isso aqui é um perigo Eu já caí nessa viagem Pra Mucalé Lá na Turquia Esborrachei no chão Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa? É ali, gente Tá ali, ó Ali Tá saindo uma fumaça É ali, ó Tá bom? Ali é É o vulcão que tá vivo Vivíssimo E eu vou orfinicar daqui Tá bom? Mas a vista é demais, gente A vista compensou Quero ver descer essa ladeira Entendeu? Eu vou logo Porque, ó Tanto de gente tem que ver Gente Valeu, né? Pelo menos eu fiz uma academia Pelo menos eu vou ficar com as perninhas firmes Pessoal, olha isso É um carvão Pessoal, é uma pedra de carvão Ali é fira Olha Que impressionante Que coisa mais linda, gente Pessoal, eu achei incrível aquela pedra ali É um carvão, né? A lava do vulcão Endureceu E virou uma carvão Incrível, né? Achei incrível Que vista fantástica Pessoal, chegando em Santorini Olha isso Olha a minha filha Pessoal, está bem, pessoal Pessoal, em Santorini Santorini Esse aí foi ótimo, gente Mas eu vou falar, hein? Cantor Olha onde é que eu tava Com a expressão Mas valeu, gente Valeu demais Ai, que lindo Brasil Dá tchau pro Brasil Tchau 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 Tchau